Pô, foi muito gostoso com o Pouco. Fluiu. Fluiu. É, é isso aí. Foi tão legal que a gente fez duas músicas, né? E elas são diferentes, mas mais suave. E outra? Não tão suave. Não tão suave. Aham. É isso aí. Três, quatro... Vai. Chega pra cá, quero te ver. Não posso esperar mais do que houve de lembrar. É que já passou da hora, do dia que a gente se viu. Me fez afogar indo o peito, o mundo em volta ouviu. Que coisa boa ter você aqui. Eu vou ser uns dois e um segundo. É só que preciso de aprovar que eu te ame. É pra sempre, eu juro. Camo Mila. Seu arco sou forte, do meu arco é sorte. Camo Mila. Eu vou ser um dos dois e um segundo. É só que preciso de aprovar que eu te ame. Eu vou ser um dos dois e um segundo. Eu vou ser nós dois em um segundo É sempre preciso que eu provar Eu te amo e é pra sempre, eu juro Amo e o ar Amo e o ar